E agora, Claudio Coutinho, alguma marcação especial para o Maradona? Não, não seria o caso, porque o jogador brasileiro não está habituado a fazer isso. Nós vamos fazer a nossa marcação normal e estamos prevenidos da habilidade desse jogador, inclusive da sua também propensão a criar faltas. Encostou nele, ele cai. Então há necessidade de realmente um trabalho muito atento em cima desse jogador, mas sem ser determinado um jogador só para ele. Nós vamos marcar por zona e vamos, de certa forma, tomar a iniciativa do jogo e deixar um pouco para lá o time da gente. Tentativa de Maradona. Primeira vez que ele toca na bola, falta cometida pelo jogador. Exatamente o Dias. Maradona. Amaral. Leão. Tentativa do jogador Dias. Maradona lançando bem. A marcação sobre o jogador passarela no interior da grande área. Coutinho treinou muito isso. Vai tocando a bola no campo de ataque, Maradona. Já derrubado, com falta marcada. Diego Maradona. Maradona. Na dividida com o Palinga. Zenon apenas acompanha. Tem quatro jogadores do Brasil olhando Maradona. Cossia mais pela ponta direita. Maradona. Com toque de Maradona. Cossia. Levou bem Zenon. Maradona. Olha o pé esquerdo. Tentando limpar, batendo para o gol. Lançamento seria para Maradona Amaral na antecipação, dominando para a seleção do Brasil. Só que estava contra três jogadores. De primeira, Maradona. Toninho. Maradona. Barbas. Maradona, pé esquerdo, batendo bem. Leão. Melhor para Larraque. Diego Maradona. Observe você a facilidade com que ele trabalha com a perna esquerda. Subida de passarela. Diego Maradona. Vê a perna esquerda dele. Barbas. Edson Pérez disse que foi legal. A fuga de Cossia. No miolo da zaga, Edinho. E o gol da Argentina com Edinho entregando de presente. Maradona. Já vai para a grande área Maradona. Leão. Tentativa. Maradona. Lançamento foi de Maradona. Pedrinho. Maradona. Bem Amaral. Maradona. Lançou no miolo. Vai ter posição legal. Vai ter posição legal por cobertura. Leão. Sensacional do aleiro brasileiro. Vai encostar Amaral. Dominou. Olha o perigo. Exatamente o jogador Maradona. Maradona. Foi derrubado. Falta marcada. Ficou Edinho. Lopes. Maradona. Boa bola para a passarela. Tocou em Toninho. Maradona. Tentando o giro Dias. Edinho. Mérgio. Levantando. Olha a passarela. Pé direito. Perde o gol. Argentina no lançamento de Maradona. 22 minutos no segundo tempo. Lançamento de Maradona. Toninho. Maradona. Está aí para a cósia. Foi para o combate Zenon. Carpegiani em cima de Maradona. Maradona. Boa visão da jogada. Maradona. Carpegiani nele. Toninho na antecipação. Melhor para Zé Sérgio. Abusou da jogada individual. Maradona. Lopes batendo. Leão caindo. Boa defesa do goleiro brasileiro. Uma bola. Passamento com as mãos para Maradona. Vai Carpegiani. Fugindo pelo comando Castro. Maradona. Diego Maradona. 40 minutos e 40 segundos. No Maradona. Do segundo tempo. 2 a 1. Levantando Castro. Leão saindo. E bem. Maradona. Tentando levar a Toninho. Dois jogadores impedidos. Já marcava o bandeira. Um deles é o Passarela. Um deles é o Passarela. 2 um deles é o Passarela. O que é isso?